Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma sobremesa bem gostosa, um brigadeirão, que nada mais é que um pudim de chocolate. É um doce bem gostoso, não é enjoativo, espero que vocês gostem. Então, quem quiser aprender, é só continuar assistindo. Ingredientes. Nós vamos precisar de uma colher de sopa de margarina, três ovos inteiros, 200 gramas de achocolatado em pó, uma lata de leite condensado, a mesma quantidade de creme de leite. Modo de preparo. No liquidificador eu vou adicionar o leite condensado e o creme de leite. Como a lata de leite condensado contém 395 gramas e a lata de creme de leite 300 gramas, então eu vou despejar a quantidade da primeira lata de creme de leite dentro da latinha de leite condensado e o que faltar eu completo com a segunda lata de creme de leite, para ser medidas iguais. E o creme de leite, eu tirei o soro. Eu prefiro usar o creme de leite de lata, porque eu acho que ele é mais grossinho, eu acho que ele é melhor para fazer o doce do que o creme de leite de caixinha. Em seguida, eu vou adicionar a margarina, os três ovos e vou bater esses ingredientes. Quando estiverem bem misturados, vou acrescentar o achocolatado. Com o liquidificador desligado, eu mexo um pouco com a colher, para o chocolate não grudar nas laterais do copo do liquidificador. Feito isso, eu vou deixar batendo durante uns 5 minutos, na potência máxima. Depois de 5 minutos batendo, eu vou desligar o liquidificador. Untei uma forma de pudim com bastante margarina, para ficar fácil de desenformar depois. E esse brigadeirão, ele será assado em banho-maria. Então, vou colocar a forma de pudim dentro de uma assadeira. É só despejar os ingredientes dentro da forma de pudim. Enquanto os ingredientes estão sendo batidos, eu fervi 2 litros de água. Quando a água estiver fervente, é só despejar a água dentro da assadeira. Em seguida, eu cobri com papel alumínio. Eu aconselho vocês, primeiro, a cobrir a forma de pudim com papel alumínio, depois acrescente água fervente. Eu fiz o contrário, mas vocês têm que fazer certo, para não correr risco de se queimar. Em seguida, é só levar ao forno, pré-aquecido, a 180 graus, durante 45 minutos. Ele vai assar 45 minutos com papel alumínio. E depois de 45 minutos, nós vamos tirar do forno, tirar o papel alumínio. Ele vai voltar para o forno mais 45 minutos. Então, total de 90 minutos no forno. Depois de mais 45 minutos no forno, sem papel alumínio, o nosso brigadeirão vai ficar assim. Ele vai formar uma casquinha em cima. Agora, é só fechar com papel filme e levar à geladeira. Deixar na geladeira por mais ou menos umas 3, 4 horas. Até ficar bem geladinho. Depois de todo esse tempo na geladeira, é hora de desenformar. Com a faca, eu venho contornando toda a lateral da assadeira. E virar sobre o prato. É bem fácil de desenformar, vocês não terão problemas. O meu brigadeirão ficou perfeito. Depois disso, é só decorar com bastante chocolate granulado, para ficar bem bonito. E o resultado final é esse. Ficou super lindo. Ele não é um doce enjoativo. Não fica muito doce. É bem gostoso. Espero que vocês tenham gostado dessa receita e façam na casa de vocês. Então, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, que ainda não é inscrito, avaliar este vídeo e compartilhar com seus amigos, para me ajudar na divulgação. E antes de finalizar o vídeo, gostaria de mandar um beijo para a Isabelle, a Bárbara e a Nicole, do Colégio Racanelo de Ourinhos. Um super beijo para vocês, meninas. E muito obrigada a todos que assistem os vídeos. Beijos e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho